Olha, papai, vou bater um papo reto com você aqui. Conta tudo, meu filho, tudo que tá te afligindo. Isso aí. Isso aí. Mamãe vai traduzir o passarinhês. Eu tô bravo, tô nervoso, porque você tá tirando o balcão de mim e tá dando pros meus irmãos. Eu cheguei primeiro e você deu o meu balcão pros meus irmãos. Eles falam que não tem nada com isso, que quem colocou foi você e eles não vão sair. Então, o papo aqui é reto, viu, papai? Na hora que você tá gravando seus vídeos, eu fico aqui te ajudando. Gravo junto. E aí você faz uma sacanagem dessa comigo? Vou aqui, vou começar a protestar agora. Tô batendo um papo reto com minha mãe aqui. E pedi pra ela gravar. Viu, papai? Olha a reclamação da criança, gente. Porque ele tava bravo, mordendo a taula, porque eles não tomaram o balcão dele. Esse é o cantinho favorito dele, mas os irmãos dele tomaram o balcão dele. Ele tá bravo? Tá bravo aqui, tá nervoso. É, papai, deixa você continuar gravando o vídeo. Eu vou falar pra todo mundo do YouTube. Vou falar pra todo mundo do YouTube que você tirou meu balcão, meu cantinho preferido. eu vou falar pra todo mundo do YouTube. E aí, eu vou falar pra todo mundo do YouTube.